Os recentes ataques dos rebeldes outis no Mar Vermelho têm o potencial de desencadear uma série de consequências negativas, tanto na economia global quanto na conectividade mundial. Essa área estratégica é vital para o comércio global, sendo responsável pelo transporte de uma grande parte das mercadorias negociadas internacionalmente. Os ataques contra navios cargueiros na região têm levado a desvios de rotas e atrasos no abastecimento de suprimentos, o que pode resultar em inflação e aumento nos preços de diversos produtos. Além disso, o naufrágio de embarcações, como o caso recente do navio Rubimar, pode causar danos ambientais significativos, comprometendo ainda mais a biodiversidade já fragilizada do Mar Vermelho. Os danos aos cabos de fibra ótica durante os ataques também representam uma ameaça à conectividade global, resultando em lentidão na internet e possíveis interrupções nos serviços de comunicação. A sensibilidade geopolítica da região e as tensões permanentes tornam os esforços de manutenção e reparo desses cabos ainda mais desafiadores. Em meio a essas crises, é possível que ocorram mudanças nas políticas regionais e internacionais, especialmente em relação aos conflitos na região, como o conflito entre Israel e os palestinos. Os outis, com suas ações no Mar Vermelho, podem influenciar indiretamente essas mudanças, trazendo à tona questões geopolíticas e econômicas que antes estavam em segundo plano. Em última análise, é importante aguardar e observar como esses eventos se desenrolam, na esperança de que soluções pacíficas e sustentáveis possam ser encontradas para resolver os problemas enfrentados na região. A crise marítima no canal de Suez está gerando impactos significativos no mercado de seguros. Com a interrupção do tráfego de embarcações comerciais devido aos ataques dos outis do Iêmen, a rota oficial que facilitava o transporte de mercadorias para o Oriente Médio, incluindo Israel, foi comprometida. Isso forçou as empresas a considerarem rotas alternativas, como o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, o que aumenta os custos operacionais e o tempo de viagem. Essa crise afeta diretamente o Brasil, já que uma parcela significativa de sua carga de contêineres passa pelo canal de Suez. A interrupção do fluxo normal de comércio marítimo resulta em um considerável aumento no tempo de viagem e possíveis atrasos nas entregas. Globalmente, observa-se uma intensificação da crise no transporte de mercadorias entre a Ásia e a Europa. O mercado de seguros enfrenta o temor de perdas substanciais e prejuízos volumosos devido a essa situação, é provável que as seguradoras excluam certas coberturas e aumentem as taxas das apólices para compensar os riscos aumentados associados à crise. Em momentos como este, é essencial oferecer serviços de assistência e mitigação de riscos para garantir uma maior segurança das mercadorias transportadas. Embora não exista uma modalidade específica de apólice para crises como essa, é fundamental que as seguradoras atuem como agentes consultivos, fornecendo orientação e assistências às empresas afetadas. Isso inclui não apenas ajustes nas coberturas de seguro, mas também serviços de consultoria que ajudem as empresas a gerenciar melhor os riscos em geral. Em resumo, em momentos de crise como esta, o mercado segurador deve ser proativo em oferecer suporte e assistência abrangentes às empresas afetadas. Isso não apenas fortalece a relação entre seguradoras e segurados, mas também contribui para a resiliência e a recuperação das operações comerciais em meio a desafios significativos. O transporte internacional de contêineres enfrenta turbulências devido a vários fatores, incluindo o baixo nível da água no Canal do Panamá e os ataques das milícias outis no Mar Vermelho. Esses eventos obrigam os navios a realizar longos desvios e aumentam os custos dos fretes. No último dia 12 de fevereiro, um navio grego foi atingido por rebeldes outis no Mar Vermelho enquanto transportava milho do Brasil para o Irã. Esse incidente, possivelmente um engano, reflete a situação atual do transporte marítimo global, repleta de restrições e obstruções que afetam o comércio global. Duas das vias artificiais mais importantes do mundo, o Canal de Suez e o Canal do Panamá, estão enfrentando dificuldades. O Canal de Suez está inoperante por motivos de segurança, enquanto o Canal do Panamá enfrenta baixos níveis de água permanentes. Esses canais são cruciais, pois permitem rotas mais curtas para o transporte marítimo, evitando a passagem pelos extremos sul da África e da América do Sul. No entanto, as restrições atuais obrigam as transportadoras de carga a realizar longos desvios, aumentando os custos de frete e o impacto ambiental das emissões dos navios. A situação está desorganizando os planos de distribuição, com contêineres chegando com atraso nos portos e causando superlotação. Muitas transportadoras estão com dificuldades para cumprir seus cronogramas, enfrentando atrasos constantes desde os ataques dos outis em dezembro de 2023. Os desvios em torno do Cabo da Boa Esperança aumentam significativamente a duração das rotas e os custos de importação e exportação. Atualmente, não há capacidade de transporte suficiente para compensar essas rotas mais longas, o que afeta as empresas de logística e pode resultar em lucros menores. Além dos custos financeiros, há também impactos ambientais, com maior consumo de combustível e aumento das emissões de gases de efeito estufa em rotas mais longas. Esses desafios representam uma pressão adicional sobre os países em desenvolvimento e têm o potencial de causar inflação e atrasos nas entregas, afetando os consumidores em todo o mundo. Quase três meses após o início dos ataques a navios de logística no Mar Vermelho, a situação continua tensa na região, gerando preocupações no varejo internacional, especialmente na Europa. O Eurocomércio, grupo que representa empresas do setor na região, expressou suas preocupações à União Europeia, UE, enfatizando o grande impacto da crise no Mar Vermelho nos negócios europeus. Empresas renomadas como Carrefour, Lidl, EMS, Tesco, H&M e Primark estão entre as que clamam por uma ação mais assertiva das autoridades europeias para resolver a situação. As consequências da crise são significativas. Com a interrupção das operações na região desde dezembro de 2023, as empresas marítimas têm buscado rotas alternativas para evitar o Mar Vermelho. No entanto, essa mudança carreta uma série de complicações para a cadeia de suprimentos, tornando o envio entre a Ásia e a Europa via canal de Suez, no Egito, mais desafiador. Na prática, empresas do varejo que dependem de produtos fabricados na China, por exemplo, enfrentam atrasos de duas a três semanas. Além disso, há custos adicionais associados à rota alternativa pelo sul do continente africano, incluindo gastos com combustível e despesas com trabalhadores. A Carta do Eurocomércio AUE ressalta que quanto mais as operadoras logísticas são obrigadas a redefinir rotas de entrega, mais negócios e consumidores sofrem com encargos adicionais, especialmente em uma Europa que já enfrenta um alto custo de vida. Diante desse cenário, o varejo internacional aguarda uma resposta eficaz das autoridades europeias para resolver a crise no Mar Vermelho e mitigar os impactos negativos nas operações comerciais e nos consumidores. Curta, compartilhe e deixe seu like. A Logisticando TV está comprometida em trazer informações de qualidade todos os dias. Contamos com a ajuda de todos para alcançarmos ainda mais pessoas e proporcionarmos conteúdo útil e relevante. Junte-se a nós nessa jornada pela excelência em logística.